Fala aí galera, aqui é o Brick e galera, antes do vídeo começar eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, beleza? E eu tô aqui só pra explicar pra vocês que esse vídeo não faz parte da nossa série de Tom e Jerry, beleza? Se você é novo no canal, eu faço uma série de Tom e Jerry no canal, certo? Vai tá aqui no cardzinho, aqui no izinho, aqui do lado, beleza? Então clica lá se você é novo no canal, porque a série é muito maneira. Esse aqui é um Who's Your Daddy totalmente separado da série, só que com o tema Tom e Jerry também. Beleza galera, só pra vocês não se confundirem. Então é isso, o vídeo tá muito legal, muito engraçado do jeito que vocês gostam. Então bora pro vídeo e é isso aí galera, bora! Ai ai, a escolha é muito chata viu? Eu tô de saco cheio daquela professora Gisele, mulher chata cara. Ah, mas a gente tem que estudar, a gente tem que ter um futuro bom. Ah, agora eu vou ter que voltar pra casa. Será que o meu pai gato tá aqui? Ô pai! Ai 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 Ô pai, você tá fazendo uma cumba de novo pai? Ah, tava fazendo uns experimentos aqui filho. Deixa de ser macumbeiro pai, por que que você não faz uma comida pro teu filho que chegou da escola cansado? Tá, já que você quer, toma aqui um poderzinho pra você aí ó. Eu não quero poder nenhum, se bem que esse bagulho é maneiro. Que que é isso aqui pai? É pra poder adicionar partícula na sua frente, olha. Sei lá, pra você se exibir pros seus amigos pai, eu não sei. Eu não quero me exibir pros meus amigos, porque eu sou humilde pai. Vem cá, quando você vai pra escola eu fiz um bolo aqui, eu espero que você goste, tá? Aqui ó, um bolinho aqui. Nossa, um bolo pai! Quer comer um pedaço? Obrigado pai! Nossa, esse bolo tá muito bom. Eu peguei a pata que tem a cereja. Fala. Você lembra o que eu falei antes de você ir pra escola, o que que a gente ia fazer? Não pai, eu não lembro de nada. Que hoje ia ser um dia de diversões e de brincadeiras, porque a gente ia ter que aproveitar, porque hoje ia ser seu último dia e coisas do tipo. Verdade, pai. Fala aí. O que a gente vai fazer pra se divertir, então? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje vai ser andar de barco. Vem cá. Andar de barco, pai? Você sabe que eu tenho medo do mar? Não, é só nesse espacinho aqui. Não preocupa, não. Vai lá. Não vamos machucar, não, né? Não, é um espaço pequeno. Olha aqui. Parece uma piscininha. Ah, tem certeza, pai? Absoluta. Vai lá. Então eu vou deixar o meu celular aqui pra não molhar. Tá bom, vai lá. Tô aqui, pai. Ah, pai, pare de me empurrar, pai. Tchau. Oh, pai. Me ajuda, pai. Eu tô no alto do mar. Vem, filha. Me ajuda. Você não falou que queria aprender? Ah, pera aí. Eu vou ter que voltar nadando. Ah, eu vou deixar seu barco ali também. Ele vai... o tubarão vai comer ele. Pai, foi você que falou que queria brincar, não era mesmo? Mas isso não é brincadeira, pai. Olha só onde é que eu tô. Eu tô tendo que gritar pra falar com você. Eu tô nadando no alto mar. Eu vou... eu vou pra ilha. Eu vou pra ilha. Pera. Eu vou fazer... Vou fazer uma coisa aqui pra você poder vir mais rápido. Hey-ya, hey-ya, hey-ya. O que você vai fazer? Hey-ya, hey-ya, hey-ya. Eita. Eita, pera. Ô, pai. É macumba isso, pai. Eu não quero que você faça macumba em mim. Que, o quê? Fica quieto, senão eu vou continuar fazendo. Se você não ficar quieto, eu vou continuar. Eu imploro. Eu não falo mais nada disso comigo, não, pai. Ah, pai. Tá bom, tá bom. Fica quieto agora. Ah, para, pai. Tá. Eu comprei algumas armaduras aqui que você falou que você era fã de Star Wars. E eu comprei para você aqui, ó. Se você quiser brincar um pouco, é tudo seu. Essa é a armadura do Chipotle Skywalker 2000. Caraca, pai. Agora, o mais importante. Esse aqui, ó. Coloca isso aí. O mais importante. O vestido, pai. Vai para... Oh! O vestido fica muito grande, pai. Ai, ai. Ah, vem cá, filho. Vem cá. Ô, pai. Dá para a gente... O que você quer brincar agora? Dá para a gente ir para o bloco de carnaval com essa roupa aqui. Olha o meu óculos, que bonito. Caraca, tu está muito estiloso. Mas, bom, filho. Você quer brincar de que agora? Esconde, esconde. Ah, não sei, pai. Peraí, fica aí que eu vou pegar o brinquedo lá em casa. Tá bom, estou indo. Vem cá, pai. Vem cá. Pode vir aqui que eu vou te mostrar o brinquedo. Oi. Ah! Trolei. Seu pai. Burra. Opa. É uma cobeira. É uma cobeira. Eu acho que você esqueceu que eu tenho poderes, né? Não, eu sou uma cobeira. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá. Não pode, pai. Depois você... Para aí. Volta lá para dentro de casa. Tá, voltei, pai. Voltei. Por onde você pensa que você está indo? Volta aqui. Eu estou aqui, pai. Essa casa aí é minha. A sua casa é aqui, ó. Pode entrar lá dentro, pai. Deixa eu... Não, pai. Eu tenho a casa do porco. Ô, pai. Me tira daqui, pai. Eu vou ser lá dentro de casa de novo. Você vai ver. Tchau. Ah, que cara chato. Pelo menos agora eu tenho um amigo porco. Fala comigo, porco. Oi, porco. Tudo bem? Ah, filho da mãe. Eles nem querem falar comigo. Os porcos me ignoram. Ah, eu tenho vontade de matar isso para comer um bacon. Caramba. Meu pai é muito chato. Caramba. Caramba. Ô, pai. Pai. Não. Ô, pai. Para de fazer uma culpa em mim, pai. Eu vou te matar. Eu vou te matar, pai. Sai, filho. Vem cá, vem cá. Tá vendo essa cama aqui? Tô. Uma vez que você deita nela, você nunca mais levanta. Então, acho melhor você ir deitando agora. Me ferrando. Quebrei sua cama também, seu idiota. Idiota. Então, corra, porque essa vai ser a sua última chance. E agora eu vou te pegar. Venha cá. Não faz nada. Venha cá, filho. Eu sou isso. Ah, pai. Não, pai. Não, pai. Não. Ah, ah, ah. Você vai optar pela cama? Ah, ah, ah. Não, pai. Não faz isso comigo, pai. Cadê meu pão? Você pegou meu pão? Você pegou meu pão? Calma. Filho. O que é ele? O que é ele? O que é ele? Agora, agora eu vou pegar a casa pra mim. Ah, moleque. A casa é toda minha. Uhul. Cadê meu pão? Onde será que ele enfiou meu pão? Ah, não tá nem esse baú aqui. Eu vou ter que ir lá chamar meu pai de novo. Ô, pai. 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 Ô, pai. Pai. Ai. Pera aí. Eu escutei uma coisa. Ele tá lá. Ô, pai. Ô, pai. Ah. Não. Não, pai. Não. Me ajuda. Não me mata, pai. Por favor, pai. Durante muito tempo, eu estive esperando você completar os seus 10 anos de idade, filho. Pra eu poder fazer uma certa coisa com você. Eu espero que você aproveite. Tudo bem? Não, pai. Não. Não, pai. Então, vamos começar o procedimento. Antes de nada mais, eu preciso pegar a minha varinha mágica mais poderosa de todas. Me tira daqui. Alguém me ajuda. Vamos começar. Não, pai. Abmé. I'm her. Ah. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho